E olha só o que que temos aqui na frente, uma disputa de Carnotauros, ambos estão lutando aqui um com o outro para ver quem será o macho dominante aqui do território, eu até poderia tentar abocanhar um deles, eu não tô com fome né, então tá tranquilo, mas seria interessante a gente ficar com uma carcaça. E aquele Carnotauro parece um pouco pequeno né, e acabou de cair o cara ali ó, parece que a vitória ficou para aquele marrom, bom, vamos descendo aqui e deixar ele com a carcaça ali agora, vamos indo, ó já tô vendo daqui um, eu acho que é um Ictosauro ou de repente um Uta Raptor, mas vamos indo aqui já ficar atento, ó tem um Stegossauro ali na direita. Olha quem resolveu colar na gente, nossa ele tá bem colado aliás, vamos ver se a gente consegue, vou ficar atrás de uma árvore, eu acho que isso vai ajudar, aí ó, pronto, beleza, vou ficar atrás da árvore aqui, uma hora ele vai atirar, aí errou, toma, acertei a mordida nele, agora eu vou acertar, acertei, pegou nele? Acho que pegou. Ele tá tentando aqui colar na gente galera, tá indo muito bem, vamos lá, aí ó, toma, pegou, agora sim, eliminado. Caraca mano, mas ele tirou metade da minha vida. Tudo isso? Eu tive que deixá-lo me morder até pra pegar um pouco de confiança e acabou que a gente conseguiu dar o bote certo. Agora é só ficar recuperando aqui, infelizmente a gente não tá tão ruim assim, mas vou ter que ficar deitado com a carcaça aqui do lado. Tudo bem, eu acabo com ela rapidamente e aí a gente segue viagem lá pra aquela tropa que tá lutando lá, ó. O que é aquilo, velho? Parece que temos um predador aqui na frente. Opa! Isso aí, passa pra lá. Tô tranquilo. Aqui o nosso tiranossauro Rex do Prehistoric Planet já está completamente preparado para uma nova batalha. Claro que ferido, mas não é problema. Eu acho que a gente consegue sobreviver. Deixar os cicatrizes em seu corpo. Eu vou seguindo aqui pra essa direção e de fato eu não vou ir em direção àquela batalha ali porque tá muito louca. Tô vendo que tem muito carnívoro e herbívoro meio que junto, eles tão ali dando rabado um no outro e depois fica tudo tranquilo. Eu não sei exatamente o que eles querem. Eu vou seguindo aqui pra essa região. Acho que eu vou chegar naquele laguinho ali na frente. Ó, tô vendo ali que tem um Eutriceratops muito danificado. Tem alguns projetos de Indoraptor ali que estão tentando pegar ele. Olha só, bem ali na frente tem um Tala. Vamos pegar ele. Vambora. Ih, saiu correndo. Não! Ah, galera, quase, quase. Eu poderia ter conseguido pegá-lo. Eu vou deitar aqui agora só pra recuperar 100%. Já tá ficando de noite também, então vamos ter que ficar atentos sobre isso. Mas vou deitar aqui. Ficar guardando pra ver se outro bicho aparece. Eu vou pegar aquele Eutriceratops. Ele tá de costinha aqui, ele não viu a gente? Será que consigo alcançá-lo? Olhou pra trás agora. Ih, já era agora, viu? Opa! Calma aí, cara. Calma aí, ó. Amizade. Tá, ele começou a andar agora porque eu acho que ele achou que eu não iria atacá-lo. Vamos pra cima novamente aqui, peraí. Olha só. É agora, é agora, galera, é agora. Toma. Mordi. Beleza, consegui acertar. Aí, mais uma. Pegamos ele desprevenido. Eu acho que ele vai cair, galera. Ele vai cair. Eu vou sair ferido, mas vai dar certo. Aí, mais algumas mordidas. Cai. Nossa, tá muito empatado isso. Nossa! Aí, consegui. Caraca, por uma. Vou afastar aquele. Tá, beleza. Calma. Mandar amizade pra ele. Ok, tranquilo. Vamos ver se ele vai vir pra cima. Beleza. Pelo menos a gente conseguiu aqui eliminar. Esse macho adulto acabou de abater um Triceratops. Opa. Qual é? Qual é? Tá, ele vai tomar água, mas eu não confio muito. Vou me afastar aqui dele. Vamos pegar aqui. Vamos embora. Continuar me alimentando, porque eu preciso. E olha só. Tem um giganoto aqui, ó. Aí, giganoto. Calma. Mandar um grito pra me afastar. É, eu mandei um grito aqui pra me afastar dele. Olha, tá indo pra lá agora. Tá, vamos deixar ele com a carcaça ali. Não sei se ele vai retornar. E vou passar pra esse lado. Ali eu tô vendo que tá tendo uma batalha. E eu acho até que é um Tiranossauro Rex, mas infelizmente eu tô extremamente ferido pra qualquer coisa. O bom é que aquele Eutriceratops achou que a gente iria... Ih, rapaz, tá vindo ali um Deinoqueiros. Tem outro Eutriceratops. Ok, deixa eu me afastar aqui. O bom é que ele achou que a gente... Ó. Nossa, velho. Do nada. Aí. Vamos ver se ele vai vir pra cima. Ó, eliminei. Caraca, ele quase pegou a gente. Tentou ali, deu algumas mordidas. Vou me afastar aqui e vou deitar no meio do mato. Bom, o bom é que ele achou que a gente não iria atacá-lo. E aí ele acabou continuando a sua andadinha. Mas aí a gente pegou ele desprevenido. E agora eu deito aqui pra recuperar. E a gente fica aqui de boaça. E aí a gente espera mais uma oportunidade pra gente caçar, porque eu ainda estou com fome. O problema é que a gente tá bem machucado, né? Tem aquela carcaça do Dilo ali, eu posso até voltar, mas... Mas até eu recuperar um pouco aqui, provavelmente alguém vai devorar. E aquele tiranossauro novamente está lutando ali, pelo que parece, com uma galerinha nova. Tem um megalane, ele deu um grito agora. Tá tentando lutar contra... Ih, rapaz, tá chegando outro. É aqueles projetos de Indoraptor e Scorpius Rex. E nossa, foram lá pra cima. E vão pegar, com certeza vão conseguir eliminar aquele tiranossauro Rex, porque ele já entrou em combate antes. E agora vai ter que entrar em combate novamente. E a gente mega ferido aqui não conseguimos nos recuperar muito, porque acabou chegando ali o giganotossauro. E pegou a carcaça do Dilo. Aí eu decidi me afastar justamente pra não ter que entrar em combate. Ou ele de repente querer me atacar, né? Vai saber. Tô com pouca vida. Então acaba que eu sou um alvo fácil. E o megalane já se levantou. Caraca! Que abdômen, hein, cara? Que papo é esse, Willis? Tá, eu acho que eles estão me intimando aqui, porque eles acham que eu vou pra cima. De repente até poderia. Tem uma carcaça ali do lado? Ou é alguém deitado? Pode ser que seja algum dinossauro deitado. Vamos deixá-los ali, até porque... Nem na metade ali, mas pelo menos eu já recuperei grande parte da nossa vida. baseado no que a gente tava antes, que era bem pouco. Eu acho que agora tá tranquilo. Dá pra entrar em combate, pelo menos com algum dinossauro de pequeno a médio porte. De grande já não daria. Com certeza perderíamos. Vou seguindo pra cá, ó. Eles estão ali ainda. Beleza. Olha, só tá passando aqui um javalezinho. O javali é forte, galera. Vamos deixar ele quieto. E olha só o que temos lá na frente, velho. Altas caçadas. Os dinossauros um pouco perto um do outro. Temos ali um Eutriceratops. E ali temos um Quetzal. Só que eu não vou pra cima do Quetzal, porque com certeza ele vai sair voando assim que eu chegar perto. Já saiu, aliás. Agora nós estamos mais na metade. Lutar contra o Eutriceratops com certeza não vai ser legal. Vamos tentar pegar mais um aqui. E aí a gente fica com a carcaça. E já dorme um pouco. Olha só, tem um bem aqui, ó. Ele tá passando perto. Foi. Toma, acertei. Consegui pegar. Aí vamos dar mordida. Ó. Ah, quase que eu consegui eliminá-lo. Aí mais mordida. Nossa, velho. Opa. Aí peguei. Acertei. Toma. Pegou? Ah, quase, galera. Quase. Não. Nossa, ele veio por trás. Do nada. Nossa, veio o Giga agora. Que isso, velho. Ah, não. Vem, então. Nó. Salvaram. Aí, eliminei, pelo menos. É, fui eliminado. Mas a gente conseguiu eliminar um ali no meio da batalha. Os caras vieram salvar ele, infelizmente. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui, então, com o nosso Tiranossauro Rex do Prehistoric Planet. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Então, não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que esse vídeo era apenas para mostrar um pouco aqui da soberania e do poder do nosso Tiranossauro do Prehistoric Planet. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri